A equipe da NBR transmite ao vivo a cerimônia de lançamento da rota de revezamento da tocha olímpica para os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro em 2016. O evento conta com a presença de toda a imprensa, inclusive você pode ver ali as câmeras já prontas para transmitir o evento, inclusive os cinegrafistas da TV NBR que vão fazer a transmissão ao vivo do evento. Ali fica o palco onde vai acontecer o evento com a presença da presidenta Dilma Rousseff e também de atletas olímpicos e paralímpicos, todos com a contagem regressiva para os Jogos Rio 2016. Faltam exatamente 399 dias para os Jogos e você acompanha todos os detalhes sobre esse assunto aqui na TV NBR.